Fala, galera! Estamos começando mais um vídeo, sejam todos muito bem-vindos. Nesse vídeo aqui, eu vou mostrar pra vocês o conteúdo que chegou no FIFA 23 na sexta-feira, dia 13 de janeiro, tá? Sexta-feira, 13, chegou um monstro no time 2, o FootCenturions. Vou mostrar pra vocês, né? Vou mostrar também um jogador que chegou de graça. Vou mostrar pra vocês também como farmar alguns packs aí pros Tots, bons packs de graça pra vocês terem chances aí de tirarem bons jogadores. Bom, vou explicar tudo em detalhes nesse vídeo, então já cheguem esmagando o likezinho, não esqueçam de se inscrever no canal e vamos nessa! Tá querendo comprar ou vender coins no FIFA 23 Ultimate Team? Chama lá o Gustavo da Gustacoins, é o maior vendedor de coins do Brasil. O link pra entrar em contato com ele está aqui na descrição do vídeo. Bom, meus manos, bora lá, rapaziada! Vamos começar aqui então, dando uma olhada em um ótimo jogador que chegou de graça, tá? No conteúdo de hoje, dessa sexta-feira. Aqui na aba Objetivos, a gente tem o Berardi. Essa cartinha do Berardi aqui, manos, ele recebeu 5 estrelas de finta. A carta base dele tem 4 estrelas de fintas e 3 de perna ruim. Então, essa carta aqui tá com 5 de dribles. Ela é uma carta muito interessante porque ele é italiano da série Ateam, então tem bons links. O biotipo dele é magro, então isso faz com que o jogador in-game seja um jogador mais liso, né? Ele tem como ponto negativo, como pontos negativos, que ele tem só 3 de perna ruim. Porém, velhos, é um jogador de graça, 0800, né? É só fazer os objetivos que eu já vou mostrar o que tem que fazer pra completar ele. É, ele... não sei se ele tem posições alternativas. Confesso que não olhei no FUTBIM, mas deve ter porque às vezes fica bugado aqui, não mostra os objetivos, né? Então, talvez ele tenha posição alternativa, tá? É, aqui nos atributos, olha só, rapaziada, é uma carta que tem 94 de agilidade, 5 de drible, isso é bem interessante. Biotipo magro, como eu falei, ele tem... ele é alto, ele é um jogador alto. Então, isso faz com que ele não seja tão bugadinho em campo, assim, de agilidade, né? Pela altura, mas o biotipo e a agilidade alta ajudam bastante. É uma carta que tem uma boa reação, uma finalização muito boa, um bom chute longe, uma velocidade ok. Ele tem até bons atributos físicos, sem contar a força, aqui é 71, mas é ok. Noção defensiva, 74, então é um jogador que pode ser utilizado como MC, tá? Não vai ser onde ele vai render mais. Acho que ele vai render mais na ponta, talvez no ataque. A gente pode ver aqui que nas características do jogador, ele tem chute de trivelo, que é bem interessante. Tem firula também, então, mano, isso é uma carta muito boa aí, que a EA tá dando de graça. Pra fazer ele, a gente tem que completar 4 objetivos, tá? É... que são esses aqui. A gente tem que marcar 8 gols com os jogadores da Série A Team, no Rivals ou Squad Battles, muito tranquilo de fazer. Temos que dar 4 assistências com meio campistas, tranquilo também. Marque gol e dê assistência com 1 jogador italiano em 3 partidas diferentes. Esse aqui já é mais chatinho, tá? E vença 6 jogos, no Rivals ou Squad Battles. Tranquilo também, pra quem joga um Rivals aí, é tranquilo de fazer essas 6 vitórias. Na semana a gente tem que fazer 8, né? O mais chatinho é esse daqui, ó, porque eu não tenho nenhum italiano no meu time, né? Então, isso aqui já vai me complicar um pouco. É, vou ter que colocar um cara italiano pra jogar. Enfim, vamos ver. Mas é tranquilo de fazer, tá, rapaziada? Beleza, manos. Agora vamos falar aqui sobre os packs, tá? Aqui na aba Objetivos ainda, a gente tem essa Copa dos Centuriões, né? Prestem atenção porque a gente tem 7 dias praticamente pra farmar esses packs aqui. Na semana pré-tot, eu acho bem importante fazer esse objetivo aqui, tá? Então, velhos, a gente tem que jogar 4 partidas nas Copas dos Centuriões. Eu não vi as regras dela, tá? Mas deve ter algumas regras específicas. A gente até pode dar uma olhada aqui, ó. Deixa eu dar uma olhada nela. Aqui, ó. Tem que ter no máximo 4 times e jogadores por empréstimo zero. Bem tranquilos os requisitos. Dá pra jogar com um time aí que vocês devem ter como time principal, tá? Tranquilo de fazer. Então, jogando 4 jogos, a gente vai ganhar um pacote ouro de 2 jogadores raros. 8 partidas nessa Copa. Vai dar um pacote de jogador raro com um jogador 84 mais, tá? Então, é importante fazer. Vencendo 2 jogos, um pacote com 2 jogadores 83 mais. Vencendo 4 partidas, um pacote, 2 jogadores 83 mais. Vencendo 6, um pacote, 2 jogadores raros 83 mais. Vencendo 8, pacote ouro de jogador raro 84 mais. Vencendo 10, pacote de 10 jogadores 83 mais, tá? Rapaz, esse pacote aqui é bem top. E aí, completando tudo, a gente vai ganhar um pacote com 2 jogadores 85 mais. Então, eu acho que todo mundo tem que fazer pra ter uma chance de tirar algum jogador da hora nos totes, tá? A não ser que vocês queiram abrir antes. Tem até alguns jogadores interessantes nesse time 2 do Foot Centurions, tá? Agora, avançando aqui, velhos, pra parte dos DMEs, tá? Saiu o DME do Rise. Uma cartinha muito boa. Cartinha Foot Centurion também. Ó, deixa eu mostrar pra vocês aqui. A análise dessa carta aqui, rapaziada, tá lá no meu Insta, tá? Quem quiser o review completo da carta, o meu Insta tá aqui na descrição do vídeo, tá? Solto bastante conteúdo lá no meu Insta, então acho que é legal. Quem quiser seguir vai ser muito bem-vindo por lá, ó. Essa cartinha aqui, tá, manos? Tem um pace legal, tem uma defesa boa, um físico legal. É um volante boa estatura da Premier League. inglês, de bons links, então acho que é uma carta muito interessante pra se fazer, tá? Claro, vocês vão ter que ver se encaixa no time de vocês ou não, tá? Pra completar, esse DME a gente tem que entregar um elenco 83 com um jogador da Inglaterra e no mínimo um jogador 84. Um elenco 84 com no mínimo um jogador da Premier League e um elenco 85 com um jogador Team of the Week, tá? É um DME que tá custando aí 120k mais ou menos, mas eu acho que é um bom volante, né? Jogadores da Premier League são sempre mais caros. Então acho que veio por um bom preço, tá? E aí, manos, pra encerrar, eu vou mudar pra tela do meu PC e eu vou mostrar pra vocês um jogador que chegou aí nessa seleção 2, né, dos Centuriões. Deixa eu mudar pra tela do meu PC pra gente dar uma olhada. Ó, se liguem só, rapaziada. Essa cartinha do Ibra vem no time 2. É praticamente um jogador Tote, né? Eu não podia deixar passar batido porque sou fã do futebol do Ibra aí e essas cartas dele aqui, geralmente aí manda boas cartas. Uma cartas, olha só, ele tem praticamente tudo 90 a mais, né? Só o passe que não... 90 de pace, 91 de finalização, 90 de físico. O legal do Ibra é que o biotipo dele é único, então em game ele fica bugadinho quando a EA dá um boost assim na carta dele, né? Tem 5 de drible, 4 de perna ruim, 1,95m, então o homem vai ser um fenômeno na bola aérea. 95 de cabeceio, 92 de impulsão, 93 de força física. Mano, é um tanque, né? Só que é bem caro, né, rapaziada? Ele tá extinto no mercado do Playstation, ó. O homem tá extinto, então é uma carta que vai ser difícil conseguir ela, mas é uma carta muito boa. Aqui a gente pode ver, né, as cartas todas que vieram aí dos Centuriões, time 2, né? Tem algumas cartas interessantes aí. Aí a gente tem essa cartinha do Stoane aqui, que poderia ser o Ibra dos pobres, né? Só que não tem 5 de drible. Mas essa carta aqui é bem legal também, ó. Ele tem 97 de impulsão, 97 de cabeceio, 96 de força física, finalização muito boa, ó. A aceleração dele é boa também. Uma agilidade ok, só que aí ele tem o biotipo alto e médio, né? O que em game vai prejudicar um pouco a carta. E é um jogador praticamente 10 centímetros mais baixo que o Ibra, então vai ser mais difícil de bugar com ele na bola aérea, né? Mas é uma boa carta aqui também, beleza, velhos? Bom, passamos a limpo aí então todo o conteúdo que chegou na sexta-feira 13 aí no FIFA 23. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo do vídeo. Agradeço mais a todos que assistiram vídeo até o final. Aquele abraço, até o próximo vídeo e valeu! Tchau, tchau!